Olá, eu sou a Marci e aqui no canal Enfermagem Florence, toda semana temos conteúdos atualizados sobre enfermagem. Então, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos esses conteúdos exclusivos. Gestão de dor em situações de emergência. Avaliação e alívio eficaz. A gestão da dor é uma parte essencial do atendimento em situações de emergência e técnicos de enfermagem desempenham um papel fundamental na avaliação e alívio da dor do paciente. Nesse vídeo, discutiremos a importância da gestão de dor em emergências, como avaliar a dor de forma eficaz e as opções de alívio disponíveis. Importância da gestão de dor em emergências. A dor é um sintoma comum em situações de emergência, seja devido a lesões traumáticas, condições médicas agudas ou procedimentos invasivos. O alívio da dor não apenas melhora o conforto do paciente, mas também pode ser vital para estabilizar o quadro clínico e permitir a realização de exames e tratamentos. A avaliação da dor. A avaliação precisa da dor é o primeiro passo para sua gestão eficaz. Técnicos de enfermagem devem Obter a história da dor. Pergunte ao paciente sobre a localização, intensidade, qualidade, duração e fatores desencadentes da dor. Utilizar escalas de avaliação. Escalas de dor, como a escala numérica de dor, ou a escala FACES, podem ajudar a quantificar a intensidade da dor. Observar sinais físicos. Além do relato do paciente, observe sinais físicos de dor, como sudorese, agitação, palidez ou tensão muscular. Avaliar a resposta ao tratamento. Se a dor for tratada, avalie a resposta do paciente ao tratamento e ajuste conforme necessário. Esse vídeo faz parte da playlist de urgência e emergência. Vou deixar o link da playlist e do nosso e-book completo aqui na descrição do vídeo. Opções de alívio da dor Existem várias opções de alívio da dor em situações de emergência. Analgésicos orais Medicamentos como paracetamol ou ibuprofeno podem ser administrados por via oral. Analgésicos injetáveis Em situações de dor intensa, técnicos de enfermagem podem administrar analgésicos injetáveis, como a morfina, seguindo as prescrições médicas. Procedimentos locais Em algumas situações, a realização de procedimentos locais, como bloqueios nervosos, pode ser necessária para o alívio da dor. Técnicas de relaxamento Técnicas de relaxamento, como respiração profunda e visualização, podem ser usadas para complementar o tratamento da dor. Compressas frias ou quentes A aplicação de compressas frias ou quentes pode ser útil para lesões musculares e articulares. Considerações importantes Segurança Ao administrar analgésicos, siga rigorosamente as diretrizes de segurança e as prescrições médicas. Comunicação Mantenha uma comunicação clara com o paciente, explicando os procedimentos e as opções de tratamentos disponíveis. Avaliação contínua Avalie regularmente a eficácia do tratamento da dor e ajuste conforme necessário. Tratamento da causa Lembre-se de que a gestão da dor não substitui o tratamento da causa subjacente. É fundamental abordar a causa raiz da dor, sempre que possível. A gestão de dor em situações de emergência é um aspecto crucial do atendimento ao paciente. Técnicos de enfermagem desempenham um papel fundamental na avaliação da dor, na escolha das opções de tratamento apropriadas e no alívio do sofrimento do paciente. O conhecimento e habilidade na gestão da dor são essenciais para proporcionar cuidados de qualidade e humanizados em situações de emergência. Lembre-se de que a gestão da dor deve ser realizada de acordo com as diretrizes da instituição de saúde e as regulamentações locais e a segurança do paciente é a principal prioridade. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, então aproveita, já se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu trago toda semana. Espero você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!